Certo É Olha aqui, Nantec, deixa aqui Aqui, Nantec, ó Ó, vamos lá Vamos aí, Nantec Vamos aí, Nantec Olha o Gigi aí, velho Vai soltar na franja Olha o Gigi, você vai pegar na franja E eu vou mandar as coisas, né O Gigi tá revelando aqui Ó, tá soltando a franja É, dá essa aí, vai Não, peraí, vou faltar essa, essa é do outro O Gigi tá fazendo uma coisa que eu quero ver com o Ander Volta com o Ander Vai Ander aí Não, eu tô só filmando Vai, vai É assim, ó Dois para lá e dois para cá Vai, vai Ó, as metralhas, velho As metralhas, viu? Os irmãos de metralhas É assim, ó Sim Você achou aqueles gordinhos diversão, ô? Mara Vira Marai Mas eu não sei, ó Você corre pra cá! Vamos aqui! Tomás! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não está só filmando! Não está filmando! Não está! Ah! 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 Ah, ah! Detéropa. Ah! 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 No! Ah! Põe eu aqui! Hoje quero te amar lá! Mas será que tem você na igreja? Tô aqui! Tô filmando! Será que tem? O Gigi faz o carro! Ó o Gigi com metal, né? Olha o Alfa Gazela! Ó o Gigi! Ó o Gigi! Ó o Gigi! Põe o Gigi! Põe o Gigi! Não, isso é inédito! Isso é inédito! É inédito! Isso é uma coisa que não acontece! Vamos filmar, vamos filmar! O Evai... O Luizinho dançando? É inédito! É inédito! Vai! Vai! Dança! Dança aí na entrada ali! Dança aí na casela! Olha o Rádio! 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 Eu tenho que fazer assim! Olha a bundinha do Rádio! É o Rádio! É o Rádio! É o Rádio! É o Rádio! Eles põem o braço assim, né? É! É! É o Rádio! É o Rádio! Ó! Não! Calma! Calma! Vai! Não! Gigi! Nossa! Isso é inédito, gente! O Luizinho dançando a... Esse tem que ir pra Globo! Hahaha! Luizinho! 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 Não! Eu tô filmando! Vai, Luizinho! Vai! Vai outra! Vai outra! Vai outra! Caramba! Calma! 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 Salve na cabeça. O que você quer? Vamos, vamos. Vem, vem, vem. Aí. Vem. Está filmando, está filmando você. Só está filmando. O que é que é isso? Está filmando. O filho da puta dando a cerveja, vai morrer. Vai morrer. Você vê que quem fica? Por que? Vai morrer, vai morrer. Por que? Errei, errei, errei. Morreu. Não tem nada não, viu? Agora a cerveja está aqui. Você quer que eu vá, hein? Não, nem pensar. Está jogando é venenada. Você não é venenada, gente. Vamos tentar ver o final. Vai, pai. Oi, pai. Por que que ele... Oi, pai. Por que que sentou? Vamos ver, pô. Mamãe, foi. Mamãe, foi. Mamãe, foi. Eu estou aqui, ó. Próxima vez, não tem próstata. Não tem medo, a próxima vez não tem próstata, aí a gente chama, tá? Ó, ter mais uma. Vou lhe dar pra todo mundo na sua cama, tá? Vá, Tinho. Na sua cama. Se não me engano, é que esse da puta aí. Eu te zonar, calma. Eu te zonar, calma. É, eu te zonar. É. É, realmente, ele é verdade, esse é mesmo, ele é foda, ele é foda. Quem quer dormir com quem aí? Eu vou dormir com o Evarido hoje. É, ele quer dormir na cama de São Paulo. Não, não é o negócio que é na cama, eu vou dormir na cama dele. É, é ótimo, velho. Gente, que é isso? Que é isso? Ó, você falou que vou dormir, viu? Eu dormi. Não vou dormir mais nada. É dormir? Eu dormi. Ó, hoje vai dormir igualzinho ontem. Dormindo. Não, play-a-de-caro, play-a-de-caro. Mande ele no chão, o que é? Play-a-de-caro, play-a-de-caro. Lure o óculos, desgrava. Ó, tá, tá. É a volta no chão, sim? Nossa, Luís. Não, ó, ó. Ele ainda tá aqui no chão. O mini-óculos? Tá lá, meu Deus. Não, não. Não, não. Eu sempre vi que bora uma viola hoje não, né? Não. Não tem mais pago que não, só tem agora Madonna. O negócio é o seguinte, vamos ver. Você vai ter que ir embora, João Paulo. Eu tenho um beirinho de bola ali, viu? Você tem um beirinho de bola. Cansado aí, vai. Cansado. Já tirei. Olha aí. Olha aí. Olha final de feira, o que que dá. Matanel, você vai fazer uma filmagem de você. Eu gosto de filmar o todo. Hã? Não, nós estamos filmando. Tadinha, ninguém quer bolo, não? Vocês não querem bolo, gente? Quer bolo ali? É tudo de chocolate? É isso. Tudo bolo de chocolate? Não vou de bolo de chocolate. Não vai cantar parabéns, gente? O que? O que? O que? Estamos filmando. Grato pela atenção. Estamos filmando. Minha mãe com a bengala. Olha o que você tá procurando aí. O que você tá procurando? O que você tá procurando? Tá em cima da época. Olha o que você tá procurando.